Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu voltei para fazer uma novidade para vocês aqui do canal que foi pedido. Eu vou fazer brigadeiro de micro-ondas. Hum, adoro brigadeiro, mas engorda. Eu sempre faço brigadeiro de panela, mas quando bate a preguiça eu soco tudo no micro-ondas e fica pronto e fica gostoso igual. Vocês estão afim de saber dessa diquinha? Então fica aí comigo no canal, vocês vão saber tudinho. Vem comigo! Então para o brigadeiro nós vamos precisar de uma colher de sopa de margarina, uma lata de leite condensado, três colheres de sopa de chocolate em pó e uma vasilha de vidro ou própria para micro-ondas. Vou colocar a colher de sopa de margarina na tigela. A margarina por 30 segundos no micro-ondas para derreter. Agora com a margarina derretida nós vamos misturar o restante dos ingredientes. Vamos colocar o leite condensado, o chocolate em pó. Vamos misturar tudo. Agora vamos levar de volta ao micro-ondas. Aqui no meu micro-ondas ele tem uma tecla de brigadeiro. Ele vai colocar quantas porções são. É uma lata ou duas latas. No nosso caso vai ser uma lata. Aí eu vou botar em ligar. Ele vai em seis minutos ficar pronto. Em três minutos o meu micro-ondas ele para para a gente poder tirar. Se vocês não têm essa tecla, coloca três minutos, tira o brigadeiro, mexe e depois coloca mais três minutos. Molinho. A gente mistura ele para desembolotar e volta no micro-ondas por mais três minutos, onde ele vai ficar pronto. Após o tempo está pronto o nosso brigadeiro. Eu vou tirar as... Cuidado que está quente e está fervendo. Vamos mexer. Depois de mexido ele fica no ponto de brigadeiro. Agora vocês podem passar o brigadeiro por um prato, por uma xícara, uma caneca, onde vocês preferirem. Eu vou passar para essa vasilhazinha de brigadeiro que eu tenho para ficar fofinho para vocês. Agora eu vou levar ele para a geladeira por alguns minutinhos antes de comer. Gente, eu estava tirando as fotos e não consigo. Eu não me aguento. Tenho que comer. Está pronto o meu brigadeiro de colher. Olha só. Que lindo. Que maravilhoso. Que delicioso. Gente, vocês querem ver a cremosidade dele? Ai gente, que delícia. Ele é... Tudo de bom. Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo para mim, coloquem aqui embaixo. Se inscrevam no meu canal. Eu vou deixar o linkzinho aqui em algum lugar para vocês. cliquem aqui e vocês vão ser direcionados lá para a página para se inscrever. Tá bom? Não esqueça de dar um curtir aí no meu vídeo, tá bom? Se gostaram ou não, deixem um comentário para mim bem delicioso que eu vou responder para vocês. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.